Emocionada, essa mulher de 48 anos conta que foi mais uma vítima dos assaltantes de celular que agem em Goiânia. Traumatizada, ela vai às lágrimas ao contar como os bandidos agiram. Cuidadora de idosos, ela luta contra a depressão que começou quando o filho dela morreu num acidente de trânsito. Para piorar, ficou desempregada. O idoso que ela cuidava há 13 anos morreu recentemente e hoje a família sobrevive do que recebe do Bolsa Família. Com nódulos nos seios, ela saiu de casa para ir ao postinho de saúde para ver se conseguia alguns exames e depois iria ao salão de beleza. As imagens de câmeras de segurança que ficam perto da casa da vítima mostram quando a mulher foi abordada por dois assaltantes numa moto. Ao ouvir o barulho da moto se aproximando, ela diz que pensou em correr, mas não conseguiu. Veio dois rapazes numa moto e fez menção que tirou uma arma, mas parece que tirou mesmo. E aí eu pensei em correr, só que eu senti que eu estava sem minhas pernas. Aí foi o outro e falou, não, pega logo. E ele foi e puxou. O que eles falaram para você? Ele só disse assim que era para mim passar a bolsa, aí eu fiquei, eu não disse nada. Aí eu pensei em correr, aí o outro foi e falou, pega logo. Aí ele foi e avançou na minha bolsa e puxou. E meu celular caiu no chão e ele ainda desceu da moto e pegou meu celular. Nas imagens, é possível ver que a cuidadora de idosos desempregada estava caminhando pela rua, quando os dois homens na moto preta pararam em frente a ela. O garupa, com uma mochila nas costas, desceu e puxou a bolsa da mulher. O celular caiu no chão. O bandido se abaixou, pegou o celular e subiu na moto. Os dois fugiram. Essa outra câmera mostra o exato momento em que ele se abaixou para pegar o celular. Na bolsa levada pelos assaltantes, tinha 120 reais que a mulher iria comprar o medicamento. Levou 120 reais em dinheiro, a minha identidade, uma tinta e uma água oxigenada, e o carregador e as chaves aqui de casa. E tinha um remédio também, que era o que eu estava levando para poder comprar outro igual. Esse assalto aconteceu no setor Rio Branco, bairro que fica próximo à BR-060, na saída Paraguapó. Eram 7 horas da manhã. A cuidadora de idosos denuncia que o bairro está muito perigoso. Além desse assalto registrado pelas câmeras de segurança, a casa dela já foi arrombada por criminosos que levaram um botijão de gás. Essa vizinha da cuidadora diz que também foi assaltada por dois homens muito parecidos com os que aparecem nas gravações. Os bandidos chegaram a colocar uma arma no pescoço dela. Ele só chegou em mim, me cercou no muro e me pediu o celular. Só que aí eu falei para ele que eu não estava com o celular. Ele falou assim, me passa o celular. Aí eu falei, se não estou com o celular, aí pegou uma arma e pôs no meu pescoço. Aí eu falei, não estou com o celular. Aí eu peguei, saí correndo. As minhas meninas também já foram assaltadas. Assim, assaltadas, assim, tentou roubar ela porque eu tenho uma menina com 18 anos e uma com 16. A de 18 anos, ela tem problema do coração, inclusive, ela até passou mal na hora. Ele chegou nela, pediu o celular. Aí ela só olhou e falou, moço, eu não estou com o celular. Ela estava vindo aqui para o colégio do Rio Branco. Aí falou assim, eu não estou com o celular. Aí ela falou assim, moço, me dá o celular. Ela só olhou para ele e falou assim, não, só estou com o real, você quer? Aí ele pegou o real e pôs essa para correr. Mas apesar dos traumas e dos prejuízos, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás diz que os números de furtos e roubos de celulares em Goiás vêm caindo. Os números de 2021 ainda não foram fechados. Mas segundo dados divulgados, de 2019 para 2020, houve uma queda superior a 20%. Mesmo assim, os números continuam elevados. Para se ter uma ideia, em 2019 foram tomados em assaltos aqui no estado de Goiás 22.629 celulares. Em 2020, foram 17.215, uma redução de quase 24%. Já no caso dos furtos, quando o ladrão pega o celular sem o dono perceber, em 2019 foram 18.947 ocorrências aqui no estado. Em 2020, esse número caiu para 14.800, uma redução de quase 22%. Diante de tantos assaltos no setor Rio Branco e bairros próximos, como o Residencial Dela Pena, os moradores cobram mais atenção da polícia. Mais polícia na rua, porque o trem está perigoso aqui. Fica aquela sensação ruim na cabeça da gente, um trauma, né?